É foda essa história. É o seguinte, Bola, eu acho assim, eu, o Fluminense, quando eu tinha saído aqui de São Paulo, eles vieram aqui várias vezes tentar me contratar. O Celso Baus, que era o cara da Unimed, e eu dizia pra ele, não vai dar, eu me oferecia muito, falei, não dá porque eu tenho um contrato com o São Paulo e eu sou aquele cara, sei lá, meio que antigo ainda. Não vou quebrar o contrato. É, que o meu pai falou, o que você assinar você tem que cumprir. Honrar. Tem que honrar. Meu pai é aquele português, assim, bravo pra caramba, vendia verdura, aquelas coisas. E eu cresci desse jeito, ou seja, então... Eu também sou meio igual a você, assim, acho que tem que honrar o que você tá assinado. Então, o que acontece? Então, eles vieram umas duas, três vezes aqui o Fluminense me buscar em São Paulo e eu falava, não, enquanto não acabou o contrato, eu não tenho acordo. Aí, acabou um tempo que eu tava livre e eles vieram. Falaram assim, agora é o seguinte, agora você não pode falar não, cara, não tem como, você tem que ir. Falei, beleza, eu fui. Só que eu fiz um contrato de três meses com eles, porque eu queria ver como é que era a estrutura do Fluminense, como é que era o pensamento deles, né? E o Rio também, essa adaptação família. Eles não me conheciam, eu conhecia eles, né? Eles também não me conheciam. Então, eu queria três meses, né? É um contrato arriscado, que nenhum treinador faz, mas eu levo um pouco de fé no meu taco, né? Sim. Então, eu fiz o contrato de três meses e depois de três meses, deu muito certo, né? Bom, eu adoro o Rio, eu tinha morado já lá, né? Fui jogador do América, eu adoro o Rio. Você jogou no América? É, não ganhei nada, mas passei pra caramba. Fui na praia. Luizinho, você jogou com quem? Luizinho, Luizinho. Porra, Luizinho era da hora, hein? Cabeludinho, né? É, toda essa turma aí. Você jogou com o... Como é que é? O Irmão do Zico? Não, eu não tava, ele não tava lá, mas... Eu cheguei... O Irmão do Zico não jogava no América? Não jogou, mas não comigo. Não jogou. Mas você também tinha uma cabeleira bonita, meu. Muita, era cabeleira. É que na época era mó onda, né? É, era. Esses caras tudo malucão, né? E eu gostava de rock, o cara. Eu gostava da Rita Lee. Cara, que legal. Meu papo era a Rita Lee. Ainda naquele tempo nosso, não tinha negócio de shows, né? Olha a estileira do Luizinho. É, então, nesse tempo... Galã, hein, pai? Galã, meu. A gente, pra ver a Rita Lee, a gente tinha que ir no teatro. Não tinha esse negócio de andar por aí, ter show. Porque era meio complicado antigamente, sabe, né? Então, esse tempo aí era mó onda, cara. Então, eu dava de macacão, aquelas coisas todas. Bolsa, tiracola, tamanco. É mó loucura. Era meio ripongo. Era bastante ripongo. Aí eu tinha, tipo, 18 anos. Puta, macacão, velho. É, eu estraiei no time de São Paulo com 16 pra 17 anos. Caralho, velho. E estraiei com uma turma boa, né? Pedro Rocha, Gesso. Esses caras tão aí. Só? Caralho. E Gesso, que eu tinha? É, que eu tinha. Peguei no final. Que eu tinha, que ele era bravo, hein? Aí era bravo. Só bolão boa aí, só filé, hein? Só de três dias, dona criança, né? E você era fã de quem, Muricy, de jogador? Ah, eu gostava do Admir Dagui, né? Admir, jogou contra ele. Aí eu tive chance, com ele eu joguei contra muitas vezes. E joguei do lado dele uma vez quando nós fomos convocados pra Seleção Paulista, né? Então eu tive a sorte de jogar com ele ainda, porque... E vários outros, né? Rivelino, que é nosso amigo até hoje. Essa turma toda, né? E aí a coisa da Seleção, eu tenho esse negócio de cumprir as coisas. Aí eu, no terceiro mês que eu acabo o meu contrato com o Fluminense, que era o acordo, os dois anos falavam assim, não, você não vai sair mais daqui porque a gente gostou de você e como é que você tá? Eu falei, pô, eu adoro o Rio, quem que não gosta de morar aqui? Só que tem que ser um pouquinho mais, né? Melhorar a estrutura, todas essas coisas que fazem diferença no futebol, né? E antigamente eles pensavam diferente, hoje é o contrário. Hoje o Carioca, o que ele pensa em termos de futebol, estruturas são as melhores. O Flamengo é a melhor estrutura do Brasil. Não, eles melhoraram muito, entendeu? Nesse sentido. E aí, depois disso, eu assinei um contrato de dois anos, mas não tinha assinado ainda, porque aí o Márcio Reverino, que era o meu procurador, tinha que ir pro Rio levar advogado, aquelas coisas todas. Pra ver se tá tudo certinho. Mas tá tudo certo, tá na palavra, tá na palavra. Nessa altura, a gente assumiu a primeira colocação do Brasileirão, Maracana lotado, foi o último jogo antes da Olimpíada que eles iam reformar. Então, pô, a torcida do Fluminense enlouquecida, primeiro lugar, muitos anos sem título, não sei se foi quantos anos. Desde 84, eu acho. É, eu sei fazer há muito tempo sem título. Brasileiro, né? Brasileiro. O ótimo em Assis. É, isso aí, é. Casal 20. É, aí é o seguinte, acabou o jogo, eu vou contar assim os detalhes, né? Acabou o jogo, pra vocês entenderem a coisa, acabou o jogo desse Fluminense e Cruzeiro, nós ganhamos e fomos pra primeira colocação. O time nosso era forte também. E aí, e eu já tinha dado a palavra pro Fluminense, de que, ó, semana que vem o Márcio vai vir aí, palavra é palavra, pô, pra mim não interessa, entendeu? Eu queria, meu pai me criou dessa maneira. Sim. Aí, quando eu chego no estacionamento do Maracanã pra pegar uma carona, porque não tinha carro lá no Rio, não. Porque eu ia tomar um viuzinho ruim, né, de carro lá, eu sei que ela é brava pra caramba. É bravíssima, é verdade. Ela acha que é o pior lugar que tem. Você tem razão. E aí, então, eu não tinha carro, andava com meus amigos, andava de táxi, sei lá, aí eu pedia carona. E eu fui pra pegar uma carona no estacionamento do Maracanã e aí apareceu um cara lá, um garoto, inclusive era bem novo. Falei, Márcio, tudo bem? Beleza. Eu vim aqui porque eu vim em nome da CBF, o presidente quer falar com você amanhã. Eu falei, quer falar comigo amanhã? Tudo beleza. Passa lá na minha casa, deu endereço. Eu morava ali na praia de Ipanema, um lugar maravilhoso ali. Morava ali. E ele falou, você passa lá amanhã, nove e meia. Falei, beleza. Aí, no dia seguinte, né, eu fiquei, porra, a noite toda, né, meu? Seleção brasileira. Já comecei a escalar o time. Pô, Neymar. Bola, põe o bola, bora ali lá. Aí, caralho. A noite toda, pô, imagina. É foda, é. Pô, é seleção, cara. Puta, eu falei, cacete, os caras me querem. Já comecei a escalar o planejamento, vou jogar contra sei quem. Eu, a noite toda em casa. Pô, maluco. Puta, não dormi, cara. Caralho. Aí, não falei pra ninguém, só pra Rose. Pô, a Rose é minha namorada desde os 12 anos. Pô, a gente se conhece desde moleque, né? Aí, falei só pra ela. A pessoa fica quieta, não fala nem pro meu filho. Não fala nem pros meninos aí, que isso aqui é loucura, meu. Os caras da seleção me querem. Falei, beleza, vou conversar com eles amanhã. Pô, acordei no dia seguinte, pô, minha roupinha lá, que eu não sou muito de vestir legal. Pô, minha roupinha mentirosa lá. Cheguei lá. Aí, cara, os caras foram me buscar lá, o motorista da CBF lá. E eu tô vendo no Rio lá que ele tá indo... Eu, mais ou menos, eu não tinha noção de onde que era a CBF, mas não... E eu falei, esse cara não tá indo pra lá, meu. Ele tá indo num lugar lá pra Barra. Eu falei, esse cara tá indo pra cá, né, meu. É porque mudou a sede, né? Não, mas não era, não, cara. Ah, não tinha mudado ainda. Não, o que é que acontece? Porra, eu chego, ele tá indo sem parar, indo pra Barra. Onde que eu cheguei até a morar lá. Ele me leva... Me para em frente a um clube de golfe, cara. Eu falei, puta que pariu, o que eu tô fazendo aqui? Clube de golfe, cara, não tem nada a ver, meu. Eu tô pensando que eu vou pra CBF, pra pontelão, planejamento, aquelas coisas que tem em grandes empresas. Eu pensei isso aí, tudo isso aí, né, meu. Com quem ainda vamos treinar, se preparar e tudo. Aí me desço no clube de golfe, e a gente assumiu a liderança. Puta que pariu. Quando os caras me viram, tudo tricolou. O que você tá fazendo aqui? O cara é uma puta loucura. Eu falei, puta, como é que eu vou falar, meu? O que eu vou falar pra esse cara? Eu não posso falar nada. Meu, e acontece o quê? E acontece, cara, porque eu espero o cara. E o cara não vem, o presidente. E o cara, porque era um clube de golfe, os caras moravam lá no clube de golfe. O cara não vem, não vem. Era o Ricardo Teixeira? O Ricardo Teixeira. E eu, esperando o cara e a turma, né? Ô, meu, o que você tá fazendo aqui? Você não vim jogar um gol, né? Vim jogar golfe, né? Até uma hora, eu falei, sabe o que é, moçada? Eu gosto de golfe pra caceta, meu. Vou dar as tacadinhas. Eu adoro essa porra aqui, meu. Eu vim torcer aqui, porque tinha um campeonato. E a Zerker, e ele também deu. A Zerker tinha um campeonato mesmo. E o cara da televisão, pá, em cima de mim. Então não tinha mais saída, tá? Aí daqui a pouco, cara, depois de uma hora, o cara vem. Aí vem com o estilo dele, bermuda de chinelo, caramba. Falei, porra, cacete, porra. Que porra é essa? Vem discutir, vou discutir. Porque era o técnico da Copa do Mundo. Aham, é. Eu ia pra assumir a Copa do Mundo, não era pra... E aí, meu, vamos tomar um café ali no... Eu tava puto pra caramba já. Mais de uma hora me esperando. Falei, meu... Já de cadeira. É, eu não gosto de esperar, meu. Marcou, você vê que eu cheguei aqui antes. Chegou, verdade. É um negócio de horário. E aí, meu, vamos lá conversar. Num bar, vamos tomar um café ali no restaurante que tem aí. Falei, beleza, né? Nessa, já os caras da imprensa já em cima, né, meu? Aí tamo lá conversando, sabe? Eu e ele, ele pá, que as coisas tá furado, né? Pá, não sei o que, nada de... E eu tô ligado. Falei, pô, tá de brincadeira. Os caras querem me contratar, levar desse jeito, cara. Legal, tamo conversando e pá. E os caras filmando, né? Porque os caras pegavam a imagem. Aí daqui a pouco, entrava um parente dele no meio, o garçom dele. Falei, meu, é o seguinte, cara, deixa eu conversar com o cara ainda. Eu tô discutindo aqui com a Copa do Mundo. Entrava o cara no meio, o outro queria servir. Uma confusão do caramba. Não tem nada a ver com o que eu tava fazendo ali. Em vez de nascer BF, né? Claro, eu puto pra caramba. Já, meu, isso aqui não é papo pra Copa do Mundo, pô. E contratar. Mas tudo bem, beleza. Eu aguento qualquer parada. Pra mim não tem problema, não. Não tem tempo ruim, não. Falei, beleza, vamos, Paulo, vamos conversando. Eu conversei três horas e meia com ele. Por isso que eu falo que fui técnico três horas e meia. Ah, tá bom. Eu fui técnico, cara. Mas pelo menos não pegou o sete a um, ó. É, não pego, claro. Aí, conversando com ele, depois de três horas e meia, né? E pá, não sei o quê. Aí ele falou, meu, se tá tudo certo, então você vai ser o técnico da seleção, né? Pela Copa do Mundo, não sei o quê. Aí eu falei pra ele, ó, só que tem um probleminha aí. Eu falei pra ele. E esses caras, sabe como é que eles são? Eles são meio arrogantes, sabe? Eles querem, acho que mandar em você. Eles acham que aquilo ali é o... E é mesmo. Quem não quer ser técnico da seleção brasileira? Só que é o seguinte, aqui não é a última coisa da sua vida, meu. Tem coisa também que tem que ir, né? Aí eu falei, tem um probleminha. Ele, muito arrogante, fala, que probleminha? Tipo, qual que é? Tá de brincadeira? Caraca, tá brincando. Falei, é o seguinte, o Fluminense. Quem é que tem o Fluminense? Que tem? Que, porra, a semana passada eu dei a palavra pra eles, né? Que eu ia ficar mais dois anos, cara. E ele falou, se ele assinou? Falei, não interessa. Não assinei porra nenhuma, mas é a minha palavra, cara. Entendeu? Não tem esse papo. Eu dei a palavra pros caras e é assim. E o que que eu queria? Eu queria que ele ligasse... Faltava quanto tempo pra Copa, Burici? Não, faltava ainda uns três anos. Os três anos, tá. Eu me preparo bem no começo. 2011, né? Logo depois da Copa da África. Isso aí. Lugado Dunga lá. É isso aí. E o que que acontece, meu? Eu falei pra ele, não. Eu dei a palavra pros caras ali, meu. Não é assim as coisas. O que que eu pensei? Ele pega o telefone, liga pro Celso Bauer, que é o do anime, e fala assim, eu tô levando o seu treinador. O Celso, meu parceiro, falou, não, beleza, pode levar. Com certeza essa era a sua conversa. Mas o primeiro que eu não gostei, porque ele teria que ter conversado primeiro com o Fluminense pra conversar comigo. Porque eu era técnico do Fluminense. Eu penso assim, né? Cara, que no futebol você não serve pra nada, porque depois eu briguei com o Fluminense, daí me mandaram embora. Puta confusão no cacete. Mas eu faço do meu jeito e acabou. Não, mas você fez o certo. Então, claro, é o certo. Não importa. Falei, meu, ele falou assim, ele virou e falou pra mim, então você vai lá, acerta o Fluminense. Falei, beleza, tá acertado, fico lá no Fluminense. É simples o negócio, cara. É, quer, quer, não quer. Não, não é bem assim, cara. Não dá pra você trair a sua palavra. Meu, ele não é, cara. Ele não ligou pro cara do Fluminense? Eu não ligou nada. Eu sou muito chato com o negócio de palavra. E aí acontece que aí vazou. Vazou na imprensa, os caras jogando golfe lá, e eu tô lá na parada. Ele fez tudo errado, né? Aí o que acontece, a torcida do Fluminense, sabe o que fez? A torcida do Fluminense foi tudo para as Naranjeiras, porque a gente tinha treinamento à tarde. Acharam que você ia vazar. E os caras, não, é, os caras, porra, aquela puta confusão, você vai pra seleção, vai deslargar o Fluminense, e o Fluminense não embala do caramba, né? E eu cheguei e falei, não, não tem nada disso. Aí, ó, aí o que eu mais fiquei, assim, várias coisas estavam erradas e puto pra caramba, porque o primeiro que ele não cumpriu quando ele ligava pro Fluminense. E aí ele falou assim, é o seguinte, vamos fazer o seguinte, então. Tá aqui meu telefone. Mas sabe como é que ele me deu o telefone? Chamou o garçom, garçom, me dá o guardanapo aí. E uma caneta. Dá o guardanapo e uma caneta. Pô, eu falei, esse cara tá de uma caneta. Aí, pá, do guardanapo, eu vou pra fazenda, não sei se pega o telefone, ele falou assim ainda mesmo, o meu celular. Umas conversas, eu falei, meu, esse cara tá de brincadeira. Tá de brincadeira. O que que eu fiz? Já saí de lá, já saí de lá, né? Porque aí começou já a espalhar tudo, né? Espalhar meu... Ele fez de propósito. Não sei se ele fez, não, eu acho que é o jeito dele mesmo. Não sei se ele falou, é o estilo dele. É o estilo deles. Não tem nada de propósito. Pra vazar, pra já botar pressão. Não, não, não. É o estilo do cara. É o estilo dos caras, nem falamos em dinheiro, nada. É o estilo do cara, nada. Ele não fez nada de proposta. Eu vou pra fazenda, me liga. É o jeito dele. Se quiser, você liga pra minha fazenda lá. É o jeito do cara. Também acho. Entendeu? Nada de anormal. Era o dono, né? Era o dono, sabe? Só que, pô, só que eu não acho bem assim as coisas, entendeu? Aí peguei meu carro, aí os caras falaram, eu falei, tá lá, a área geral tá lotada, meu. A área geral tá cheia pra cacete, meu. E os caras, quando eu cheguei na Laranjeira, os caras não acreditavam. Ficavam, o que você tá fazendo aqui, meu? Puta, você não aceitou? O meu filho, por sabendo também, e me ligou, pai, você é louco? Falei, é louco ou cacete? Depois a gente conversa na hora que a gente estiver nos dois aí, a gente conversa como é que é essa porra. Não é bem assim o negócio. E cheguei no Fluminense, os caras não acreditavam. Porra, não ensinam o que. Falei, meu, nós não acertamos o negócio? Nós não conversamos? Eu não assinei pro Raninho, eu assinei, mas não interessa, cara. É o que tá valendo aí, a nossa conversa, tá? É o tanto de salário, dois anos de contrato, tá tudo certo. Os caras ficaram assim, falei, meu, é brincadeira. Mas o que acontece? Cada um tem a sua maneira de ser, cara. Mas você pediu ao Fluminense pra se ver se ele te liberava? Não, eu não pedi, não. Eu não pedi. Mas não tinha ele. Você pediu? Claro que não. Não era ele. O que tinha que pedir era os caras. Também acho. Eu não vou pedir, pô, porque eles me querem, eu tenho um contrato com o Fluminense, eles têm que pedir. Você não chegou a falar assim, pô, César, posso ir pra seleção? Não, os caras, o cara, o Celso, o Celso falou, ele disse, pô, mas e daí? Falei, que daí? Ah, meu, não temos um acordo? É aqui que eu vou ficar, cara. Mas eles não acreditavam, porque no futebol isso é uma mentira, ninguém acontece, ninguém faz isso. Claro, claro, é difícil. Ninguém é maluco, ninguém faz isso. Se fosse qualquer outro que tinha aceitado, não voltava nem pro Fluminense. Mas é claro que aceita, né? E outra, não tinha assinado, não tinha nenhum papel assinado. Não, era palavra mesmo. Então acontece, e hoje em dia é difícil. Acontece que isso no futebol, eu não faço, primeiro, pra agradar ninguém. Nas minhas coisas, na minha vida, eu não faço pra agradar ninguém. Porque eu sei que na sequência, eu vou trombar com alguém também, uma mala, como eu trombei, e saí. molequia, ui. Thinkaraka Tikatikata, tseykaraka Tikatikata, tseykaraka Tikatikata. Legenda por Sônia Ruberti